Não tem medo de molho Como é fácil? Na praia do Estalete Ah, já viu que é uma banda, velho Eu não sei, eu sei É ótimo, o que já tá no centro? É pra que eu não sei Olha os bichinhos aí, bichinhos que gostam de roubar dinheiro nosso aí, ó Gostar tudo essas praças E o 3, 07 É nós, tudo junto Vamos lá no distrito aí É a parceria do Facebook, do YouTube É nós, tudo junto Agora participamos no canal Que ele abraço 1,5m 6m 6m 2,0m 6m 7m 9m 8m 8m 9m 10m 10m É uma maia, né? É uma vizinha aberta um pouquinho Muito boa de boa, toda a chuvinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Esse é o buraco, tio! Mas esse rescape aqui, olha, é um ferro com calor Estou ficando com problemas nos ouvidos já, por causa disso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus Estava sentada nas pálvulas, ele fez Estava com uma parada lá, faz as pôs Fazemos o que dizer aí pra nós, aí curtir Estava com uma metela de frete, meu filho Estava com um salário aí, aqui do like Um grande abraço para os pálvulas e pretos aí, os alheios Vamos lá, vamos lá 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 Ah, nem na estrada aí, não falta ninguém É só aí me pegando aí na... Um pouco Let's go! Vamos lá! Vamos lá! Não tá bloqueado, não! Vamos lá pra cá lá, aqui a câmera, mas... Já gosta que a gente tá acabando hoje, porra! Vai tiraram a 10 vezes, mas vai! Que carinha aí! Pensa! Que carinha! SÓMO 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.